Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Esse vídeo deu um trabalho para fazer, mas é muito especial, porque eu vou te mostrar de maneira prática quatro aplicativos, eu vou te ensinar todo o passo a passo aqui, e que você vai apenas responder algumas perguntas, responder alguns questionários, fazer pequenas tarefas e você vai ser recompensado por isso em dólar, em euro e até mesmo em reais. Só para você ter ideia, aí na sua tela aparece aí, preste muita atenção. Eu tenho aqui disponível para mim responder algumas pesquisas, uma pesquisa está valendo R$ 37,20, ela demora em média 8 minutos, uma outra pesquisa eu respondendo eu ganho R$ 15,60 e ela demora em média 9 minutos, uma outra pesquisa eu ganho R$ 32,00, R$ 37,20 e ela demora em média 14 minutos. Então, esse vídeo aqui vai ser a demonstração de quatro aplicativos que você vai poder acessar, executar algumas tarefas e ser recompensado por isso. E esse vídeo foi demorado por quê? Porque eu tive que acessar vários sites, vários aplicativos para saber qual deles que de fato era real e que pagava. Então, tudo que eu vou te mostrar aqui, eu passei praticamente aí um mês trabalhando nesses sites para que eu pudesse dizer para você que sim, esses sites são verdadeiros e esses sites eles pagam. Então, vamos lá, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva e vou deixar o link na descrição de um grupo aqui nosso no Telegram, onde lá nesse grupo a gente traz aí algumas informações financeiras para você, dicas de renda extra e muito mais aí no mundo das finanças, tá ok? Então, vamos lá, sem delongas para os nossos quatro sites ou quatro aplicativos aqui. O primeiro aplicativo que você está vendo é esse aplicativo aqui que estava na tela para você, eu estou aqui rolando agora, chamado Pai Dera, né? Eu vou dizer assim, Pai Dera, esse site aqui, ele paga para que você possa executar pequenas tarefas, como por exemplo, tem uma tarefa aqui de R$ 37,20 que eu demoro oito minutos para responder. Eu vou clicar nele aqui, só para você ter uma noção, certo? Vou clicar aqui nessa tarefa, deixa eu abrir aqui ela e olha só, eu vou responder uma pequena pesquisa. Que idioma você fala e entende influentemente? Eu falo só o português. Aí você vai responder as perguntas, se você se qualificar para aquele questionário, ele vai dizer, você está qualificado para esse questionário, você vai ser remunerado por isso. Se você não se qualificar, ele vai dizer que infelizmente você não se qualificou, e aí você vai tentando outra pesquisa, ok? Esse é o site Pai Dera, eu vou deixar o link na descrição de todos esses sites aqui para você. O outro agora que eu vou te mostrar é o site chamado Insense. O Insense, ele é bem simplesinho também. Todos eles, se você quiser aprender como se cadastrar, porque são até, três deles são em inglês, lá no nosso grupo no Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, eu vou tentar ensinar tudo lá para vocês, tá ok? Já no caso, eu cheguei aqui no Insense, aí eu venho fazer as minhas pesquisas. Aí que eu clico bem aqui, pesquisas pagas. Ele vai me mostrar quais são as pesquisas que eu tenho para fazer aqui. Então eu tenho uma pesquisa, por exemplo, Mundo de Opiniões. Ela dura em média 24 minutos, está me pagando 35 centavos de dólares, né? Acho que esse é o nome, 35 centavos de dólares. Eu tenho atividades que demoram 14 minutos, que estão me pagando 23 centavos de dólares, e assim vai. Eu também tenho uma tarefa aqui de dois minutos, que equivale aí a 10 centavos de dólares. Eu vou clicar nela e vou preencher ela aqui rapidamente para você dar uma olhada que tarefa é essa aqui. E aí você vai fazendo várias tarefas, várias tarefas, e você só vai ganhar dinheiro respondendo essas pequenas pesquisas, tá bom? Então vamos lá, eu vou responder aqui rapidamente para você. Vou botar aqui concordo. Arrasta o botão para avaliar. Aí está aqui, arrasta o botão para avaliar. Você, ok. Nós precisamos de mais atenção. Quatro. Ok, vamos lá. Por favor, selecione abaixo o disco em termos T. Por favor, selecione abaixo o disco em termos T. Aqui. Quantos filhos você tem? Eu tenho só um, ok. Qual nível eu tenho pós-graduação, ok. A etnia, eu sou o quê? Eu sou negro, pardo. Eu sou, vou botar branco, sou branco. Eu sou branco. Indique sua renda familiar. Ah, isso aí eu não vou mostrar para você não, viu? Qual a sua função principal da sua empresa? Eu não tenho empresa mesmo. Deixa eu ver se você acha que sou nada. Não sou nada. Não tem nada aqui. Ai, executivo, presidente, proprietário, sócio. Ah, na verdade eu tenho uma empresa. Eu sou sócio dessa empresa. Constitucionário, trabalho. Só um, que é só eu mesmo. Ok. Pronto. Pesquisa concluída. E aí, se você for olhar aqui, ó, no meu saldo. Deixa eu ver se você já aumentou o meu saldo aqui, descendo. Ah, ainda tem aqui, ó. Seu perfil de pesquisa. Ganho 2 centavos de dólar para cada 10 perguntas. Cadê meu saldo aqui, ó? Meu saldo já aumentou. Aqui já tem até uma outra enquete diária para eu ganhar, olha só, uns centavos de dólar. Então você vai respondendo, respondendo e você vai ganhando aí recompensas por isso, tá bom? Mas é importante que você vai ter que precisar de uma conta do Paypal. Tá ok? Vamos lá para o nosso terceiro aplicativo. O terceiro site, na verdade, né? O terceiro site é o chamado Você Opina. Ok? O Você Opina também é um site confiável para você responder pesquisas, preencher formulários, responder coisinhas, às vezes, bem simplesinhas para você ganhar alguma coisa. Aqui, no caso, ele te recompensa em pontos e a cada mil pontos você, então, ganha 50 reais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pesquisa que vale 25 pontos, uma outra que vale 25 pontos. Aqui tem um tempo de 15 minutos, 20 minutos, mas depende muito da sua agilidade no computador ou no celular. Então, Você Opina, também vou deixar o link na descrição para você, é um outro site que você também consegue aí ganhar dinheiro apenas respondendo tarefas. O quarto e último site para que você possa ganhar aí respondendo tarefas é o Appen. Só que o Appen, ele é um pouco diferente. Ele já não é só no site. Você vai ter que baixar o aplicativo do Appen ou da Appen. Tá ok? Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Appen, cadê você? Aí, o aplicativo da Appen, eu acho que é da Appen. Aqui eu tenho algumas tarefas. Por exemplo, eu tenho uma tarefa que vai me dar 3 dólares e 50. Ok? Uma outra tarefa que vai me dar 151 dólares. É muita coisa. Eu vi, por exemplo, no aplicativo aqui. Mas é melhor ir no site. Por quê? Porque é tudo em inglês. Aí, esse App é melhor que você acesse no computador. Porque você consegue lá traduzir para o português ou pegar o texto. E você também pega aquele texto e traduz rapidamente para o português, né? Eu, por exemplo, estava fazendo uma tarefa que eu tinha que apenas gravar a minha voz por durante 30 segundos. E eu ganhei, sabe quantos dólares? 6 dólares. Apenas para gravar a minha voz, né? Eu tinha que gravar lá algumas frases que eles pediram. Em 30 segundos. Até 30 segundos. Foi bem simplesinho. E eu ganhei 6 dólares. Agora, detalhe. Essas contas, elas pagam através do Paypal. Então, você tem que se cadastrar no Paypal para, então, receber aí as suas recompensas. Tá bom? Então, todos esses 4 sites que eu falei para você foram testados por mim durante esse período que eu te falei já de quase um mês. E aí, eu andei testando, testando, vendo como é que funcionava para poder dizer para você. São confiáveis o Pai Dera, o Essence, o Você Opina e o da Appen. O da Appen é o único que você tem que baixar. Além do site, tem que baixar também um aplicativo. E se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link vai estar na descrição. Um grande abraço do Equilíbrio. Renda extra para você que está em casa. Ou talvez só no celular mexendo aí nas redes sociais. Agora, uma forma de você trabalhar em casa, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.